Olá, olá, você é meu fiel telespectador. Estou falando diretamente do BH Airport para dizer um pouquinho sobre esse aeroporto que muito nos orgulha e que é reconhecido e premiado como o melhor e mais pontual aeroporto do país, isso na categoria dos maiores. Lógico que todo esse reconhecimento é fruto do excelente trabalho e de investimentos realizados pelo BH Airport que completa 10 anos na concessão do terminal. Por este e outros motivos eu falo hoje com o Daniel Miranda, CEO do BH Airport. Confira! Olá pessoal, mais uma vez aqui no BH Airport, agora com 10 anos, com gente que faz e acontece. Eu conheço de perto essa história, estou conhecendo aqui hoje o Advantis, Vip Loud, que é muito bacana, acabou de ser inaugurado e estou tendo o prazer hoje de conhecer o nosso Daniel Miranda, CEO do BH Airport. Obrigado por nos receber e de você, que eu queria que você contextualizasse essa comemoração em grande estilo. Primeiro um pouquinho, um pouquinho do seu DNA, aí da sua história aí, que passarinho me contou um pouquinho dela, Alé. Me desmita, você trabalhou na área de produção aí também, né, antes de aqui e a sua formação é? Ciências contábeis. Primeiramente, Paulo, obrigado, é uma satisfação estar aqui com vocês para falar um pouquinho dos 10 anos do BH Airport. Eu sou natural de São Paulo, nasci na capital, morei boa parte da minha vida em Guarulhos e desenvolvi a minha carreira toda na área financeira. Sou formado em Ciências Contábeis, iniciei a minha carreira em São Paulo nas indústrias e parti para a área de serviços nos últimos 20 anos. Tenho dedicado a minha experiência no setor de serviços. Vim do Grupo CCR, que é um dos acionistas hoje do BH Airport, atuei em uma concessão de serviços públicos em São Paulo. E no início, eu vim para esse projeto para fazer um trabalho temporário em 2014, que era fazer parte da transição da operação do aeroporto. Acabei me apaixonando pelo setor, acabei me apaixonando pelo estado de Minas Gerais, por esse povo maravilhoso que nós temos aqui nesse estado. E estou aqui, já há 10 anos, atuando no BH Airport. Iniciei na área financeira, passei pela gerência financeira, diretoria financeira e hoje estou à frente do aeroporto. Com esse baita desafio que nós temos aqui, de fortalecer cada vez mais esse aeroporto como um hub de aeroportos no Brasil. Bacana. E você, 10 anos e 10 anos exatamente nessa comemoração aqui, que vocês têm muito a dizer aí para essa interação aeroporto, a comunidade de Belo Horizonte e como você falou, do hobby. Ou seja, com a comunidade mineira que tem uma porta para o mundo aí, de maneira geral. Então, 10 anos, muitas conquistas, muitos desafios aí e conquistas. Eu queria abrir o programa você falando um pouquinho disso. Paulo, com certeza. Foram muitos desafios, muitas conquistas. Ao longo desses 10 anos, nós tivemos... Pandemia, né? Pandemia, crise em 2016. Então, vários desafios importantes que nós tivemos que superar. Mas, como todo desafio, nós tivemos também algumas oportunidades. Durante o período pandêmico, nós atuamos fortemente, fortalecendo o nosso propósito de encurtar distâncias e conectar destino. Atuando na facilitação do transporte das vacinas e testes de covid, naquele momento que, ter uma ideia, passou por esse terminal 22 milhões de vacinas. Não, brincadeira. Nesse período e quase 60% de todos os testes de covid que foram transportados no Brasil, passaram por esse termo. Uma atuação muito importante. E ao longo desses 10 anos, tivemos também muitas conquistas. E cabe aqui ressaltar, nós trouxemos muitas melhorias na infraestrutura do aeroporto de uma forma geral. Tivemos a construção do terminal de passageiros 2. Foi um grande investimento e que melhorou satisfatoriamente a experiência do passageiro. E por conta de todas essas melhorias em infraestrutura, nós fomos reconhecidos pela Secretaria Nacional da Aviação Civil como o melhor aeroporto e mais pontual do Brasil, entre os maiores, acima de 10 milhões de passageiros. Assumindo também o nosso compromisso com a sustentabilidade, nós fomos reconhecidos... Carbono, né? Redução de carbono. Fomos reconhecidos pela ANAC como o aeroporto mais sustentável do Brasil. Internacionalmente também fomos reconhecidos como... Os melhores do mundo, né? Os melhores do mundo, né? Por uma pesquisa também internacional. Tem uma certificação da ICAI também que nós recebemos, que a gente tem muito orgulho, que é um legado que a gente deixa para o Estado e para o Brasil, de ser o primeiro aeroporto neutro em carbono do Brasil. Que bacana isso demais, né? É uma certificação internacional pela ICAI, que é uma associação internacional de aeroportos. Então foram muitos desafios, mas também muitas conquistas. Esse ano, nós estamos atingindo, no primeiro semestre, uma grande marca em movimentação de passageiros. Ah, isso que eu queria falar com você, indagar, exatamente sobre destinos, né? Hoje o aeroporto é o aeroporto Rubi, pode ser considerado independente de cargas. Hoje ele tem uma distribuição aí, aliás, faculta para todos os mineiros a partir daqui ter vários destinos, não só em Minas Gerais, Brasil, mas como no mundo. É isso? Exatamente. Hoje conectamos o mineiro ao Brasil e ao mundo, através de 70 destinos, tanto domésticos quanto internacionais. São sete destinos internacionais e em destinos domésticos, nós somos o segundo maior aeroporto em número de destinos domésticos do Brasil. Só perdemos para Viracopos, ou seja, hoje nós temos mais destinos domésticos do que de Guarulhos. Ó, que bacana. Foi um desenvolvimento super importante que nos possibilitou atingir a melhor marca histórica do aeroporto nos últimos 40 anos de existência do aeroporto, em movimentação de passageiros, que atingimos 5,6 milhões de passageiros movimentados no primeiro semestre. Bacana. Eu mesmo agora fui convidado para ir ao Curaça Alto com novos voos, novos destinos, inclusive ligando a foto lá, o Dede também, né? Uma conexão que pode passar por lá também, não é isso? Exatamente. Através da Azul, não é isso? Nossa. Dobramos o número de frequências semanais para Curaçao, que é operado pela Azul, esse voo, e além de dobrar o número de frequências, também teve a possibilidade de fazer uma conexão com o Fort Lauderdale, possibilitando uma experiência diferenciada para todos os viajantes através desse aeroporto. Eu tenho aqui na minha pauta, exatamente aqui, investimento em infraestrutura e também em melhorias, né? Queria que você passasse também um pouquinho para o nosso telespectador. Ao longo dos 10 anos, Paulo, nós investimos cerca de 1,3 bilhão de reais em melhorias de infraestrutura. Os principais investimentos que nós fizemos foi na implantação de um novo terminal de passageiros, que foi o terminal de passageiros 2, um terminal moderno, eficiente. As pontes de embarque aí, né? As pontes de embarque, são 17 pontes de embarque que foram implementadas ao longo desse período, trazendo uma experiência e um conforto melhor para todos os viajantes que passam por aqui. A área de circulação ficou fantástica, mais ampla, né? Fantástica, mais ampla. Além do terminal 2, nós também fizemos uma grande reforma no terminal 1, trazendo uma modernidade, mas não tirando a característica mineira, né? Então, a gente trouxe os aspectos da mineridade, os portões de embarque, eles refletem as principais portadas de igreja barroca mineira, né? Trazendo esse conceito de mineridade. A Joaima estava me falando que o teto também, agora relembra Minas Gerais e as montanhas. Como é que a história é essa? O povo do terminal, ele reflete também a vida, trazendo todo esse senso of place, essa questão da mineridade, que faz parte dos nossos valores e a gente acredita que esse é um diferencial importante desse aeroporto. Agora, nessas melhorias também tem uma história aqui que passa exatamente aí pelo mix de lojas, né? O lado comercial cresceu muito também aqui, até para quem vai embarcar antes de embarcar, tem muitas opções, restaurante, um mix bacana. Cresceu muito também, né? Com certeza, Paulo. O mix comercial é um dos principais eixos estratégicos do BH Airport, porque além do viés de negócio, nós temos também um viés muito importante de experiência do passageiro. Então, é super importante oferecer opções e uma diversidade de operações comerciais para que o passageiro tenha uma experiência melhor e maior conveniência. Enquanto ele esteja aqui esperando. Enquanto ele esteja esperando o seu voo. Para ter uma ideia, nós implementamos 80 novas operações comerciais nos últimos 10 anos. Hoje, nós temos em torno de 100 operações comerciais distribuídas entre varejo, alimentação, serviços e também serviços de utilidade pública. Nós temos um posto AI aqui no aeroporto para facilitar o processo de identificação. Temos também um posto da Polícia Federal para emissão de passaportes e os correios também para facilitar alguns serviços, não só para quem trabalha e para quem viaja no aeroporto, mas também para a comunidade do entorno. Eu pulei na hora que falei exatamente dessa nova sala VIP aqui, que ela tem um diferencial aqui. Ou seja, qual que é aqui? Estou vendo ali, se o Felipe der uma viradinha ali, você vai fazer uma leitura para mim. O que passa? Que história que é essa aqui? Essa aqui eu não tinha visto não. Eu não sei se eu sou VIP não, mas em qualquer lugar que a gente vem, que eu vi isso não. O que passa? Que história que é essa aqui? Você vai direto para a sala VIP aqui sem passar ali pela burocracia, pela averiguação ali? Como é que é isso? Excelente observação, Paulo. Essa sala VIP, ela foi implementada este mês. É uma inovação, é uma das primeiras salas do Brasil a ter este Fast Track, que nós chamamos, que é um raio-x dedicado para fazer o processamento do passageiro para a área restrita. Então hoje o passageiro tem o conforto e a comodidade de não passar pelo canal de inspeção principal do aeroporto e ter uma exclusividade ao acesso da sala VIP, dando uma experiência diferenciada e condições dele ter uma oportunidade de conforto, de tranquilidade. Isso mediante o cartão, está associado exatamente com a Advantage, não é isso? Exato, é isso aí. Agora aqui, a gente falou em hobby, hobby num todo de passageiros, mas na área de transporte também, aqui hoje é uma grande distribuição aí de carros aí pelo mundo afora, não é isso? Com certeza. Nós, ao longo dos 10 anos, nós desenvolvemos um conceito de hub logístico multimodal. É o único aeroporto no Brasil que adota esse tipo, esse conceito, onde nós não recebemos somente cargas aéreas, mas também recebemos cargas marítimas. Fazemos o processamento, atuamos como se fosse um porto em Minas Gerais, já que não temos mar, trazemos as cargas que chegam nos portos em outras regiões para que sejam processadas aqui. Ao longo desses 10 anos, nós processamos mais de 260 mil toneladas de carga nesse aeroporto, trazendo novos negócios para Minas Gerais, servindo grandes empresas, não só de Minas, mas do Brasil em geral. Hoje, o nosso terminal de cargas tem uma atuação, uma participação muito relevante nas cargas mineiras. Nos últimos anos, nós revisamos a nossa estratégia, incorporamos todo o aspecto relacionado à sustentabilidade e ao ESG no nosso mapa estratégico e direcionamos ações assertivas para que a gente pudesse ter impactos positivos no meio ambiente e para a sociedade. Então, nesse período, como eu já comentei, nós fomos reconhecidos como único aeroporto neutro de carbono no Brasil. Neutro de carbono significa que nós temos redução nas emissões. Hoje, nós reduzimos mais de 5 mil toneladas de emissões de carbono na atmosféria. E o residual, nós compensamos esse residual hoje através de conservação de florestas, que é uma ação bem benéfica, de uma forma geral, não só para o meio ambiente, mas para toda a sociedade. Tá. Bacana. E além disso, Paulo, nós também tivemos várias iniciativas, 100% da energia elétrica do aeroporto hoje vem de ponto sustentável. Várias iniciativas que foram implementadas substituindo os equipamentos, que eram equipamentos e veículos que eram movidos a combustível fóssil por eletricidade. E além dessas iniciativas, a gente teve também algumas iniciativas relacionadas ao consumo de água, que foi possível reduzir somente no ano de 2023, mais de 15 milhões de litros de água, de consumo de água potável, que foi reduzido somente no ano de 2023. Ou seja, nós estamos sempre buscando iniciativas para ter um impacto positivo e deixar um legado para todo mineiro e para todo o Brasil. Nós temos alguns programas sociais, um programa que a gente tem um carinho muito grande, ele tem um viés social e também tem um viés de sustentabilidade, que é um programa de coleta seletiva, onde nós destinamos todos os resíduos gerados no aeroporto para uma associação de catadores da região de Lagoa Santa. Nós doamos esses resíduos e através desses resíduos é o que dá o sustento e a renda para mais de 20 famílias hoje da região. Parabéns para você e toda a sua equipe aqui. Obrigado. A equipe da Joelma ali, que é aqui lado a lado, que a gente espera também estar somando, dando visibilidade a esse trabalho que merece ser conhecido em detalhes e tudo. Eu vejo também o trabalho de vocês com esforço para a mobilidade urbana se tornar mais viável e cada vez mais com projetos que vocês apresentam aí à prefeitura, que tentam colaborar. Enfim, lado a lado com o nosso Belo Horizonte e com o nosso Mineiro, não é isso? É isso aí, Calma. Obrigado pela entrevista, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Como é que é? Vem comigo, vem. Voe comigo. Chega junto. Voe alto. Voe alto. É céu de brigadeiro. Aqui, diretamente de Confins. Um abraço, minha gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.